A leitura de hoje é a continuação da leitura de ontem, de anteontem, desses dias, porque nessa semana nós estamos no livro de Tobias. Quem acompanhou a leitura ontem viu quando Tobite, o pai de Tobias, no momento de grande aflição, porque ele era um homem justo, mas foi pego pela enfermidade, pela doença, aqueles leucomas nos seus olhos, que o fez ficar cego, o desprezo que ele recebeu das pessoas e por fim, o desprezo da sua própria esposa que jogou na cara dele, onde é que estão as tuas boas obras, as tuas orações, a tua caridade, se Deus te deixa nesse estado, se Deus permitiu que você ficasse cego, onde é que está a sua justiça, onde é que está a sua boa, onde é que está a sua santidade, onde estão as suas boas obras. E Tobite, naquela aflição toda, faz uma oração a Deus. naquela mesma hora, num lugar longe dali, Sara, que já tinha sido dado em casamento, explica a palavra de Deus a sete homens, nem quer dizer que sejam literalmente sete, mas ela tinha se casado várias vezes, várias vezes ela havia se casado, mesmo que fosse três, quatro vezes, a maneira de falar dos judeus era essa, sete quer dizer muitas vezes, e os maridos dela morriam, e explica a palavra de Deus, você deve ter visto ontem na leitura, porque um demônio chamado Asmodeu, e dá um nome, não é invenção, nossa, está na Bíblia, um demônio chamado Asmodeu, matava os seus maridos, e claro, aquilo deixava Sara numa aflição, mas meu Deus do céu, porquê que acontecia aquilo? Claro, a Bíblia explica, que era um demônio, inclusive, dá o nome chamado Asmodeu, mas ela não sabia, ela estava apenas vivendo aquela situação, ela se casava e o marido morria, passava um tempo, se casava com o outro e o marido morria, passava um pouco, se casava com o outro e o marido morria, imagine a aflição desta mulher, e um dia, uma dessas, uma das suas criadas, porque desagradada de uma palavra, que a patroa lhe havia dito, ela joga na cara também de Sara, dizendo, você já matou, não sei quantos maridos, e você assassina, quer agora também matar a mim, imagine a dor que ela sentiu, na angústia, no desespero, ela sobe para o cômodo mais alto, da casa, na aflição, mas graças a Deus, e aí está o importante, na sua aflição, ela reza, do mesmo jeito que Tobit, na sua aflição, em vez de ele se entregar ao desespero, em vez de ele, como criança, rolar no chão, na sua angústia, ele rezou e era homem, Sara igualmente, na sua aflição, na sua angústia, Sara reza, e reza fervorosamente ao Senhor, e pede solução, para a sua situação, acho que você lembra da leitura de ontem, o trecho termina dizendo, que as duas orações, foram, chegaram ao céu, no mesmo momento, e Deus atendeu a ambas, e enviou um anjo, chamado Rafael, para socorrer, tanto Tobit, como Sara, vou repetir tudo, a palavra de Deus, na Bíblia diz, que as duas orações, a de Tobit e a de Sara, subiram ao céu, no mesmo momento, estavam sendo realizadas, no mesmo momento, e foram atendidas por Deus, e Deus mandou um anjo, um arcanjo, Rafael, para vir em socorro, para trazer a solução, tanto para Tobit, como para Sara, eu já começo a poder, dizer a você o seguinte, infelizmente, não é isso que nós temos feito, quando nós estamos aflitos, quando nós enfrentamos problemas, quando nós entramos em angústia, até mesmo em desespero, por causa da situação, infelizmente, nós não rezamos, não é a primeira coisa, que nós fazemos, às vezes é a última, e talvez, nem exista essa última, porque o próprio desespero, a própria angústia, nos tira fora de órbita, e a gente acaba, não rezando, infelizmente, e o Senhor já está querendo dizer, para nós, especialmente, se não temos feito isto, especialmente, se já entramos em situações difíceis, complicadas, talvez tenhamos entrado já, em situações humanamente insolúveis, humanamente, não tem mais solução, porque, infelizmente, também, não rezamos, quando devíamos ter rezado, não rezamos lá, no começo, no início, quando era preciso rezar, mas, o nosso Deus, não é um Deus castigador, isto não é um castigo, Ele não está aí, para agora, tirar fora de nós, tudo bem, você não rezou agora, também, não vou atender você, não, o nosso Deus, é sempre Pai, Ele está nos falando assim, especialmente, se nós não fizermos, o que devíamos fazer, Ele agora, nos fala, com a clareza, da sua palavra, para que nós retomemos, agora, sempre é tempo, sempre é a hora, e se faltou a oração, que não falte, agora, até eu posso dizer, se você, como homem, se você, como mulher, está vivendo uma aflição, um problema como esse, como viveu Tobite, e Sara, renda-se ao Senhor, entregue-se ao Senhor, mesmo, mesmo que você, não tenha rezado antes, reze, mesmo, se você, já tivesse rezado, graças a Deus, reze, e reze, mais intensamente, porque a palavra de Deus, hoje, está nos esclarecendo, e hoje, é um dia de graça, porque, essa palavra, veio hoje, especialmente, se a situação, está no seu casamento, se, por acaso, você percebe, e como isso, tem acontecido, meu Deus do céu, que esse mesmo demônio, chamado Asmodel, entrou no seu casamento, para destruir o seu casamento, se, talvez, esse demônio Asmodel, não matou, como fez com o de Sara, mas, levou o seu marido, a infidelidade, ou ao adultério, ou levou o seu marido, ao alcoolismo, levou o seu pai, ao alcoolismo, ao adultério, e você está com o coração, aflito, porque você vê, que você é simplesmente, filho, filha, mas, que o casamento, dos seus pais, estão, está desmoronando, por causa, do seu pai, por causa, do alcoolismo dele, por causa, da infidelidade dele, se esse demônio Asmodel, entrou, e criou confusão, entre vocês, marido e mulher, criou confusão, entre seus pais, portanto, transtornando, o casamento, transtornando, a sua família, se vocês dois, não se entendem mais, e vocês, nem, nem entendem, porque, que vocês, não se entendem, porque, esse demônio, ele é um demônio, cruel, e a missão dele, é destruir, os matrimônios, gente, nós podemos dizer, que esse demônio, que aliás, não é um só, quando a Bíblia, fala de um, é porque ele tem, a seu serviço, ele é um principado, que tem, a seu serviço, uma porção, de outros, espíritos, imunos, a seu serviço, para realizarem, a mesma, missão, infelizmente, nós estamos, presenciando, isso, nos nossos dias, como ele está, cruel, como ele invadiu, as nossas casas, como ele invadiu, as nossas famílias, como ele entrou, nos nossos casamentos, com culpa ou sem culpa, talvez, infelizmente, vocês, tenham tido culpa, talvez, o seu casamento, não aconteceu, como devia ter acontecido, talvez, o casamento de vocês, não se iniciou, como devia ter, iniciado, talvez, vocês, não conheciam a Deus, e por isso, talvez, não rezassem, não buscassem a Deus, não frequentassem a igreja, não frequentassem os sacramentos, não participassem da missa, mil coisas, mas, eu repito, como eu dizia antes, Deus não está aqui, para cobrar, pelo contrário, como pai, ele está para salvar, aquilo que é possível salvar, e claro, para Deus, tudo é possível, o seu casamento, tem solução, a sua situação, de família, tem solução, a situação, do casamento, dos seus pais, tem solução, graças a Deus, só que é preciso, usar os meios, e hoje, Deus está, trazendo a nós, os meios, e já de início, o Senhor, começa a mostrar, é a oração, que bonito, quando Tobite reza, quando Sara reza, o céu recebe, aquela oração, Deus atende, aquela oração, e manda, um anjo, para vir em socorro, saiba também, a mesma coisa, se o seu lar, se o seu casamento, está nessa situação, se você reza, Deus vai mandar, um anjo dele, porque nós somos, às vezes até, ignorantes, desculpe a expressão, estúpidos até, nós olhamos, para o lado dos demônios, e ficamos assustados, porque a Bíblia diz, que havia um demônio, as modeu, e eu na pregação, estava afirmando, que esse gênero, de demônios, tem penetrado, na nossa casa, mas nós esquecemos, que aquele, que está conosco, é maior, do que aquele, que está no mundo, aquele, que está em nós, é maior, do que aquele, que está no mundo, e lembrando, aquela visão, do profeta Eliseu, quando viu, a sua casa, cercada, pelos soldados, inimigos, que vieram, para prendê-lo, mandaram um exército, para prender o coitado, do Eliseu, o seu servo, não estava vendo, mas ele pediu, a Deus, que abrisse os olhos, do seu servo, Giese, e ele viu, além dos inimigos, aquele território, ao redor, da casinha, do profeta Eliseu, uma casinha de nada, e um exército, inteiro, rodeando, o próprio Giese, que era o seu servo, pôde ver, aquela multidão, de soldados, vestidos, de maneiras diferentes, com armas diferentes, muito mais numerosos, muito mais fortes, muito mais armados, do que todos aqueles soldados, e é claro, o que Giese estava vendo, porque Eliseu já via, eram os anjos de Deus, cercando, vieram soldados, de um exército, para prender, o profeta Eliseu, e Deus, já tinha colocado, um exército de anjos, com armas celestes, para defender o profeta, por isso, o próprio Eliseu, afirma para o seu servo, porque aqueles que, estão conosco, são muito mais numerosos, do que aqueles, que estão com eles, saiba disso, se você pede, se você reza, claro, se infelizmente, você não cuida, sobrenaturalmente, da sua família, se você não busca, os meios, de Deus, os meios do céu, é claro, que a sua casa, continuará, sendo assolada, pelo inimigo, mas, se você recorre, tenha certeza, Deus tem à disposição, uma multidão, um exército de anjos, para vir em socorro, da sua casa, da sua família, do seu casamento, se ele mandou um anjo, e que anjo ele mandou, o arcanjo Rafael, por causa de Tobite, por causa de Sara, e ele interveio, e que história linda, aconteceu, tenha certeza, o anjo do Senhor, vai intervir, na história, do seu casamento, até desculpe, na desgraça, a que chegou, o seu casamento, o anjo do Senhor, vai intervir, e intervindo ele, todas as coisas, poderão ser, solucionadas, porque veja, que história bonita, Deus até brinca, com as coisas, né, Tobite pediu, Sara pediu, mas não sabia, como é que Deus, iria socorrê-los, daí Tobite se lembra, que havia, uma dívida, porque um, uma pessoa, pediu emprestado para ele, ele era muito caridoso, e emprestou esse dinheiro, para esse homem, que morava longe, portanto, era direito, de Tobite receber, esse dinheiro, e ele sabia, que, esse seu amigo, tinha pedido dinheiro, numa hora de necessidade, mas na hora que ele, pedisse, para ele devolver, para ele pagar, aquela dívida, ele pagaria, só que era uma terra, muito distante, e ele agora, estava cego, como é que ele ia fazer, chamou o seu filho Tobias, jovem ainda, e disse, meu filho, vai a casa, desse amigo nosso, longe, mas vai lá, para, pedir a ele, que pague, a sua dívida, porque nós estamos, já, passando necessidade, são os nossos amigos, que estão pondo, o que comer, na nossa mesa, porque nós não temos, mais nada, mas, vai e procura alguém, que possa te acompanhar, vai e procura, um bom companheiro, que te guie, pergunta mesmo, quem conhece, essas estradas, e possa chegar, até aquele país, a média, para que, chegue até lá, e encontre aquele homem, e traga de volta, o dinheiro, e Tobias obedece, e vai a cidade, procurar, interessante, ela encontrou, um rapaz, grande, forte, bonito, era o anjo, ele podia, ele não podia imaginar, quando conversa, com ele, ele diz, eu conheço, eu conheço muito bem, essas estradas, eu já fui, voltei para lá, muitas vezes, claro que era verdade, porque o anjo, conhecia tudo aquilo, o anjo já tinha, percorrido, todos aqueles caminhos, ele não estava mentindo, e então Tobias, combina com ele, e o vai, e apresenta ao pai, o pai vê, que até pela atenção, era um bom rapaz, então confia a ele, essa missão, e lá vai, Tobias com, o anjo, que ele não imaginava, ser o anjo, Rafael, para aquela viagem, já no caminho, quando eles estão, na beira daquele rio, quando são tacados, para aquele peixe, Rafael manda, que ele tire, o fígado daquele peixe, para curar, depois, os olhos do seu pai, no final do livro, a gente vai ver, que beleza, você vai chegar até lá, também, nas leituras da missa, quando voltam, na viagem, simplesmente, com aquele fel, do fígado do peixe, os olhos do seu pai, são curados, quem é que disse, que fel, de fígado, de peixe, cura, cegueira, ainda mais, causada, por leucomas, portanto, acaba com o tecido, do globo ocular, seria como uma úlcera, uma úlcera grande, forte, nos olhos, quem disse, que cura, claro que não, mas, era o remédio, de Deus, era o remédio, que Rafael, o anjo, o senhor, o anjo da cura, havia indicado, o remédio, era apenas ali, aquela coisa externa, mas, o remédio, vinha de Deus, tanto assim, que Tobias, foi curado, da sua cegueira, porque era um homem justo, e a cura, veio através, através de Rafael, o anjo do senhor, mas, o mais importante, para nós hoje, é que, prosseguindo viagem, eles chegam, lá, a um lugar, onde eles, precisam parar, e quem indica, para parar, naquele lugar, é Rafael, lá havia um parente, deles, que Tobias, nem sabia, quem indica, foi Rafael, o anjo, o anjo, sabia de tudo, e chegam àquela casa, encontram aquela família, daí contando, quem são, reconhecem, que são parentes, e parentes próximos, como acontece conosco, às vezes, nós temos parentes, por aí, que nós, nem conhecemos, mas, quando contamos, a nossa história, de quem, quem é o nosso pai, e a nossa mãe, nossos avós, logo se reconhecem, que somos parentes, e parentes próximos, foi o que aconteceu, e lá, estava Sara, a filha deles, a mesma, que tinha rezado, e que bonito, as coisas, caminham, de tal forma, que Tobias, pede a Raguel, o seu pai, que a dê, em casamento, para ele, mas daí, você pode imaginar, a aflição, de Raguel, e da sua esposa, porque eles, sabiam, que, todos os maridos, dela, tinham morrido, agora, ele, que é parente, parente próximo, eles, iam ter coragem, de entregá-lo, por isso, Raguel, abriu o jogo, com Tobias, e conta, toda a história, e diz, tintim, por tintim, que todos os maridos, dela, haviam morrido, mas bonito, Tobias, confia no Senhor, ele, queria se casar, com ela, não por paixão, humana, é isso que ele, vai declarar, mas, era pelo Senhor, e por essa razão, ele tem certeza, com ele, não vai acontecer assim, não é porque seja ele, mas, porque Deus, é Deus, porque Deus, o havia encaminhado, até ali, e porque ele, queria casar, por causa, de Deus, e não, por causa, da paixão, não, simplesmente, por causa, de um amor, um amor humano, uma paixão humana, muito menos, por causa, de uma paixão sexual, não, ele quer casar-se, com ela, por causa, de Deus, porque vê, que são da mesma família, porque servem, ao mesmo Deus, e eles, estavam cercados, de povos pagãos, é por isso, que seu pai, está sofrendo, é por isso, que ele estava, naquela terra, estrangeira, daí a certeza, dele, que com ele, não aconteceria, por causa, de Deus, tanto assim, você viu, Tobias, não quer, nem mesmo, começar a refeição, antes, que o pai, de Sara, se decida, daí, Raguel, o pai dela, decide, tudo bem, então, mandou buscar, aquele documento, a mãe, foi buscar, fizeram, justamente, o documento, de casamento, oraram, jantaram, e que bonito, de noite, porque até, o costume, dos judeus, era este, a mãe, ia para o quarto, antes, com a filha, para preparar, a filha, e lá, ficava a moça, preparada, pela mãe, para receber, o seu marido, depois, a mãe saía, e daí sim, que o marido, ia, mas a filha, já estava pronta, já banhada, já perfumada, e esperava, no leito, quando Tobias, entra, ele manda, que ela se levante, e é claro, que Sara, ficou espantada, mas, ele mandou, que ela se levantasse, e a palavra, dele, que está textualmente, na Bíblia, é essa, levanta, Sara, e roguemos a Deus, hoje, amanhã, e depois de amanhã, portanto, três dias, estaremos unidos, a Deus, durante essas três noites, estaremos unidos, a Deus, durante essas três noites, ela esperava, o seu marido, ali, já no leito, no oficial, preparadinha, para ele, mas, ele, homem de Deus, que beleza, meu Deus, entra, e diz, levanta, Sara, e roguemos a Deus, hoje, amanhã, e depois de amanhã, estaremos unidos, a Deus, durante essas três noites, depois da terceira noite, consumaremos, nossa união, e logo diz a razão, porque, somos filhos, de santos, e não devemos, casar-nos, com os pagãos, que não conhecem, a Deus, porque, somos filhos, de santos, e não devemos, casar-nos, como os pagãos, que não conhecem, a Deus, e agora, eu preciso dizer a você, mesmo que o seu casamento, não tenha sido assim, infelizmente, talvez, porque vocês, não conhecessem, a Deus, não estou dizendo, das três noites, guardando castidade, nem disso eu falo, mas se você, não se casou, dessa forma, porque somos filhos, de Deus, e não devemos, nos casar, como os pagãos, que não conhecem, a Deus, se infelizmente, não foi assim, porque vocês, não conheciam, ou não conheciam, o suficientemente, a Deus, agora é a hora, de refazer tudo, até deixe dizer, se o seu casamento, se precipitou, se o seu casamento, talvez, até mesmo, se desfez, se o seu casamento, está aí, as vias, de se desfazer, se o seu casamento, anda mal, se sua família, anda mal, por causa de vocês, marido e mulher, porque vocês, não rezavam, porque vocês, não rezam, porque vocês, não estavam em Deus, porque vocês, não estão em Deus, agora é a hora, de refazer, e aí, entra, o evangelho de hoje, por causa de Deus, por amor a Deus, a quem devemos amar, sobre todas as coisas, nós precisamos, colocar Deus, em primeiro lugar, também, no casamento, você, você, você e a pessoa, com quem você se casou, você e já, toda a sua família, seja ela grande, ou esteja ela, ainda iniciando, seja você casado, há 20, 25, 30, 35, 40, 50 anos, ou seja você, recém casado, há um ano, dois anos, meses, com o André, que está aqui na minha frente, ele está me filmando aqui, mas se casou agora, no mês de abril, para quem começou o casamento agora, para quem se casou agora, em maio, para quem se casou, nesse início de junho, ou para quem que casou, 40, 50, 60 anos atrás, é a hora de refazer tudo, é a hora de refazer tudo, para Deus, sempre há tempo, nós não podemos casar-nos, como os pagãos, que não conhecem a Deus, e se nos casamos, porque antes nós não conhecíamos a Deus, como os pagãos, agora conhecemos, eu sei que é uma coisa dura, que às vezes, a mulher conhece a Deus, e quer servir a Deus, quer seguir os mandamentos de Deus, quer amar a Deus, sobre todas as coisas, e por isso, seguir a lei de Deus, principalmente as leis, referentes ao matrimônio, a vida conjugal, a sexualidade, mas infelizmente, muitas vezes, o marido, não quer, o marido está longe, talvez de Deus, ou infelizmente, mais infelizmente ainda, o marido é de Deus, mas, por causa dos vícios antigos, por causa, da sua infância, da sua juventude, neste ponto, ele não quer se render, eu sei como é duro, para a esposa isso, eu sei como é duro, para a esposa isso, eu sei que acontece também, o oposto, às vezes o marido, quer viver, segundo Deus, e a mulher, infelizmente, por causa das ideias, por causa de novelas, por causa das amigas, porque foi fazer um curso, está fazendo um curso, numa escola, numa faculdade, porque achou, que agora é livre, porque agora, é uma pessoa moderna, uma pessoa de ideias abertas, infelizmente, ela é que não quer viver mais, segundo Deus, e como é duro, para um homem assim, mas eu estou dizendo, mesmo que isso, seja um martírio, um martírio, para você, porque seu cônjuge, não é, aguenta, aguenta firme, e aguenta, na lei de Deus, faça de tudo, para não pecar, faça de tudo, para não pecar, faça de tudo, para viver, segundo Deus, reza e peça, suplique, recorra, e tenha certeza, assim como, o Senhor enviou o Rafael, e fez toda, essa história linda, lá, com Tobias, Sara e Tobias, na sua vida, no seu casamento, vai ser a mesma coisa, confie, não pense que essas histórias, ficaram lá, para o Antigo Testamento, não, essas histórias, estão para hoje, a Bíblia existe, para iluminar, as nossas vidas hoje, você está vendo, que o sol, está perseguindo a gente, não é, estou fugindo aqui, dos raios do sol, mas, está na cara, o sol está aí, na frente, para onde quer que eu fuja, o sol bate, gente, os raios, de luz de Deus, são assim, ele invade, o seu casamento, e deixe Deus, invadir, o seu casamento, deixe Deus, invadir a sua vida, se você perde, se você roga, assim como ele, enviou Tobias, para socorrer, aquela situação, ele vai enviar, um anjo dele, ou ele vai mandar, uma quantidade, de anjos, para a sua casa, e acredite nisso, para a sua casa, a sua casa, aquela casa que você tem, você conhece bem, eles estarão, na sua casa, eles estarão, no seu casamento, eles estarão, no seu, quarto, de casal, eles estarão, no seu leito, no oficial, estarão lá, para guardar, para proteger, para trazer a santidade, para refazer, todas as coisas, e tenha certeza, mesmo que demore tempo, às vezes demora tempo, veja, quanto Tobite, o pai de Tobias, sofreu, veja, por quanto tempo, Sara sofreu, mas houve uma hora, em que Deus interveio, o tempo passa, a gente, e tudo passa, tudo passa, nessa vida, graças a Deus, só Deus não passa, só Deus não passa, então, deixe o tempo passar, Deus não vai passar não, e mais dia, menos dia, Ele virá em seu socorro, porque, vai chegar a hora de Deus, não é que Deus, não esteja intervindo, não, Ele já está intervindo, é que, as pessoas, precisam de tempo, talvez, seu marido, ou sua mulher, precisam de tempo, talvez seu pai, sua mãe, precisam de tempo, talvez, os membros da sua família, precisam desse tempo, e por isso, Deus pacientemente, vai fazendo o caminho com eles, Deus não está aí, para arrebentar, para quebrar, o caniço, que já está arraxado, não, pelo contrário, Ele não veio para arraxar, não veio para quebrar, Ele veio para conservar, Ele veio para consertar, por isso, Ele aguarda, Ele tem paciência, tenha paciência também, aguenta, aguenta firme, meu irmão, aguenta firme, principalmente você, minha irmã, a graça vai chegar, a bênção vai chegar, a mudança, vai chegar, aguarde, tenha paciência, e reze, espere, reze, e espere, tenha paciência, e reze, reze, e tenha paciência, aguarde, a hora vai chegar, como chegou para Tobias, como chegou para Tobite, como chegou, para Sara, principalmente, o Senhor, graças a Deus, quer refazer, todos os casamentos, esteja o seu, em que situação estiver, o Senhor quer, refazer, todas as famílias, esteja a sua família, em que situação estiver, Deus quer resolver, Deus quer intervir, agora é claro, Ele precisa, da nossa parte, Ele precisa, da nossa parte, porque, há uma outra passagem, aqui, foi o próprio pai, de Sara, quem disse, na hora que, Tobias insistia, para que ele, lhe desse Sara, em casamento, então, o pai dela, Raguel, falou assim, pois então, vou fazê-lo, já que ela, que é, concedida, de acordo, com a decisão, do livro de Moisés, faz bem atenção agora, quem decide, que ela, seja tua, é o céu, quem decide, que ela, seja tua, é o céu, graças a Deus, como aqueles homens, eram de Deus, e Deus quer, renovar, nos nossos tempos, esta mesma maravilha, gente, hoje Deus, precisa de homens, e mulheres de Deus, como aconteceram lá, nos tempos, da Bíblia, porque a Bíblia, continua, nós estamos, fazendo a Bíblia, hoje, nós estamos, fazendo a Bíblia, hoje, existe a Bíblia, que conta, os fatos do passado, mas assim, como eles fizeram, essas histórias, que agora estão na Bíblia, nós estamos, fazendo a Bíblia, agora, o antigo, testamento, terminou, mas o novo, não, o novo, nós o estamos, fazendo, as coisas, escritas, ficaram na Bíblia, mas as coisas, vividas, nós as estamos, vivendo, Deus quer, que existam, homens de Deus, assim, e veja, eu repito, novamente, quem decide, que ela seja, a tua, é o céu, recebe, pois, a tua irmã, a partir de agora, és o seu irmão, e ela, é a tua irmã, ela, te é dada, a partir de hoje, e para sempre, porque, na verdade, quem escolheu, esse marido, para você, não foi você, talvez, você ficou, apaixonada, por ele, e talvez, nem viu, os defeitos dele, talvez, nem olhou, para o alcoolismo dele, talvez, nem olhou, para os desvios dele, talvez, nem olhou, para o tipo de namoro, que ele tinha vivido antes, estava vivendo, até com você, pela paixão, talvez, você tenha se levado, mas, na verdade, não foi você, quem escolheu, até mesmo, se ele tem, grandes defeitos, até mesmo, se ele se torna, às vezes, uma pessoa, insuportável, para se viver, como marido e mulher, justamente, para salvar, esse filho dele, interessante, que aqui, a Bíblia, e Raguel, chama a eles, de irmãos, recebe essa tua irmã, porque, na verdade, embora marido e mulher, nós somos irmãos, vocês são irmãos, porque, um e outro, são filhos de Deus, Deus, Deus confiou, esse filho dele, para você, até mesmo, se ele confiou, a você, porque ele sabia, que você, teria a capacidade, com a força de Deus, para salvar, este marido, não entrega os pontos, facilmente não, não desiste, facilmente não, se Deus, te confiou, esse marido, que é seu irmão, filho de Deus, é porque Deus, confiou em você, claro, sozinha, você não vai conseguir, mesmo que ele fosse, uma pessoa ótima, ninguém consegue, é só pela força de Deus, é por isso, que você precisa, recorrer a Deus, ainda mais, se as coisas, estão difíceis, se ainda mais, se ele é uma pessoa difícil, desviada, em vícios, em problemas, se ele é turrão, se ele é autoritário, se ele é bruto, se ele se alcooliza, sem Deus, você não vai fazer, mas é por isso mesmo, que você precisa de Deus, e Deus te confiou, deixa eu dizer, este homem, esse filho dele, esse seu marido, porque ele confiou em você, e Deus sabe, que com você, como instrumento, Deus pode salvá-lo, Deus te escolheu, como instrumento, para salvar, esse seu marido, você vai deixá-lo, você vai jogá-lo fora, você vai deixá-lo, ir para o inferno, você vai deixá-lo, acabar de estragar, a sua vida, é claro que não, é claro que não, e vice-versa, tem muito marido, que não aguenta, com a sua mulher, por mil razões, até mesmo, porque ela ficou descabeçada, depois de anos, de casada, ela que ficou descabeçada, infelizmente, isso está acontecendo também, há muitas mulheres, que são elas, que partem, para a infidelidade, porque tem o direito, de ser feliz, porque aprenderam isso, na televisão, porque viram, viram nas novelas, porque as colegas, especialmente as colegas da escola, da faculdade, lá do grupo que ela frequenta, dos chás que ela frequenta, dos baralhos que ela joga, das festinhas, de tarde, que ela tem com as suas amigas, as chamadas half hours, essas horas felizes, que as amigas passam juntas, as suas amigas, já vivem assim, já fazem assim, já falam, e claro, já falam assim, e você se convence, que como elas, você tem o direito, de ser feliz, entrar você também, para a infidelidade, infelizmente, quantas, mulheres, são elas, que estão indo, para a infidelidade, e quanto homem, está sofrendo, eu preciso dizer, a você que é homem, você que é marido, essa mulher, mesmo que ela tenha se, desencaminhado, mesmo que ela tenha perdido, a cabeça, não foi você, que a escolheu, talvez você, a amou, talvez você, até apaixonou-se, por ela, talvez você, até mesmo, abusou, dela, você errou, mas Deus, foi quem escolheu, para você, para duas coisas, primeiro, para salvar você, e segundo, para que você, a salve, e se hoje, ela se desencaminhou, se hoje, ela perdeu a cabeça, saiba, que Deus, continua, sendo o pai dela, e não quer perdê-la, e ele confia, em você, não é porque, ela se desviou, que você vai se desviar, não é porque, ela partiu, por infidelidade, que você vai partir também, e é preciso dizer, claro, homem e mulher, marido e esposa, precisam, agora, agarrar, agarrar os remos, e que interessante, não é, no barco, são dois remos, os dois precisam, agarrar os remos, dessa barca, para não deixar, a barca, do próprio casamento, e daí, da própria família, ir para o fundo, e esta é a hora, de gritar, por Deus, de pedir socorro, de fazer como Sara, de fazer como Tobias, se as coisas, não foram certas, para trás, graças a Deus, dá para refazer, dá para retomar, o fio da meada, graças a Deus, dá para retomar, o fio da meada, e consertar tudo, e a primeira coisa, é voltar para Deus, a primeira coisa, é ter essa experiência, com Deus, é ter esse encontro, pessoal, com Cristo, é a gente se humilhar, e reconhecer, os próprios pecados, é a gente se confessar, é a gente voltar, a comungar, é a gente se refazer, porque é preciso, se refazer antes, e enfrentar, e enfrentar, com firmeza, os remos, do barco, do seu casamento, e da sua família, você não pode, deixar, tudo ir para o fundo, eu sei, que esse rio, está encapelado, que esse rio, está tumultuoso, as correntezas, estão levando, a pedras, no leito do rio, a enxurrada, está muito forte, você não aguenta, a correnteza, e o barco, muitas vezes, está furado, mas, tudo é possível, aquele que crê, e para Deus, nada, é impossível, e tudo começa, aí, naquilo que disse, Tobite, para Tobias, Tobite não, que Raquel, o pai de Sara, disse, a Tobias, e claro, para sua filha também, Sara, já que ela, te é concedida, de acordo com a decisão, do livro de Moisés, quem decide, que ela seja tua, é o céu, recebe, pois, a tua irmã, a partir de agora, é seu irmão, e ela, tua irmã, ela te é dada, a partir de hoje, e para sempre, é isto, é isto, mesmo se não foi assim, desde o princípio, foi assim que Deus quis, desde o princípio, retoma, retoma, quem decidiu, esse casamento, foi o céu, e assim como você, queira ou não queira, tem que assumir, os seus filhos, porque são os seus filhos, é preciso assumir, o seu marido, é preciso assumir, a sua mulher, porque, quem uniu vocês, quem decidiu, esse casamento, não foram vocês, embora vocês, achassem, que foram vocês, que decidiram, na verdade, foi o céu, quem decidiu, agora é preciso, como graças a Deus, disse Tobias, ainda na noite, na primeira noite, do seu, casamento, estaremos unidos, a Deus, porque somos, filhos de santos, e não nos devemos, casar, com os pagãos, que não conhecem, a Deus, levanta-te, e oremos, e eles levantaram-se, ambos, e oraram juntos, fervorosamente, é isso que nós, estamos pedindo Senhor, tudo pode ser mudado, pela oração, e hoje, o Senhor está nos dizendo, tudo isso se mudou, pela oração de Tobit, e pela oração de Sara, Senhor, tudo pode ser mudado, pela oração, que tudo se mude Senhor, no casamento, desses teus filhos, que tudo se mude Senhor, no casamento, deles e delas, que tudo se mude Senhor, no casamento, dos pais deles, porque talvez, seja um filho Senhor, que estão aflitos, por causa do casamento, dos seus pais, Senhor, tudo pode ser mudado, pela oração, Senhor, envia o teu Espírito Santo, mesmo que esses teus filhos, estejam, ainda despreparados, mesmo que, a tua palavra, os tenha, pego de surpresa Senhor, os que estão aqui, os que estão vendo, os que estão ouvindo, em casa Senhor, talvez foram pegos de surpresa, mas é a tua palavra Senhor, sim Senhor, e a tua palavra, subiu ao céu, nós estamos, na grande oração, que é a missa, e porque essa oração, subiu ao céu Senhor, tu ouviste, essa oração, ó Pai, o Senhor ouviu a oração, do teu filho Jesus Cristo, que não é a nossa, não é simplesmente, a minha, nem a minha, dos meus irmãos, é a oração, do teu filho Jesus Cristo, ela subiu ao céu, e o Senhor atendeu, e o Senhor, já mandou um anjo, como mandou o Rafael, o Senhor, talvez tenha mandado, uma multidão de anjos, para socorrer, este casamento Senhor, para socorrer, essa família, para socorrer, esta casa Senhor, e nós estamos pedindo, realmente, que assim seja Senhor, que o teu Espírito Santo, venha, sobre cada pessoa, sobre cada marido, sobre cada mulher, refaz, esses teus filhos Senhor, refaz a mente, refaz o coração, talvez, até eles achem impossível, porque estão muito machucados, muito feridos, talvez, eles não acreditem Senhor, porque, foram muito decepcionados, a vida os decepcionou, talvez, o próprio cônjuge, acabou decepcionando, e decepcionando, tanto, e por isso Senhor, infelizmente, eles não acreditam, mas tu acreditas Senhor, se eles não acreditam, o Senhor acredita, e nós queremos acreditar, porque o Senhor acredita, e porque o Senhor acredita, dá no Senhor, dá a esses teus filhos, a graça de acreditar, acreditar não no próprio casamento, acreditar não no próprio cônjuge, mas acreditar em ti Senhor, sabendo que para ti, nada é impossível, e sabendo ao mesmo tempo, que tudo é possível, aquele que crê, aquele que ora, aquele que pede, porque tudo pode ser mudado, pela oração, Senhor, envia o teu Espírito, e renova todas as coisas, e refaz esses casamentos, nós dizemos, renovareis a face da terra, envia o teu Espírito, e renovareis a face da terra, Senhor, e renovareis, esse casamento, e renovareis Senhor, essa família, e renovareis, esse relacionamento, entre marido e mulher, sim, renovarás todas as coisas Senhor, então, envia o teu Espírito, e estou pedindo Senhor, que pelo teu Espírito, esses meus irmãos e irmãs, mesmo se no passado, estavam decepcionados, mesmo se estão ainda, com o coração ferido, pelos acontecimentos, pelas dores, pelas cruzes, Senhor, que eles se abram, que eles acreditem, e que pelo teu Espírito Senhor, eles recomecem, tudo, cura o Senhor, liberta o Senhor, salva o Senhor, que eles, tomem os remos das mãos, que marido e mulher, tomem os remos Senhor, e se um deles não tomar, que o outro Senhor, pegue os dois remos, no lugar daquele, que não pegou, e ore pelos dois, e sofra pelos dois, e suplique pelos dois, e avance pelos dois, e ame pelos dois, e se interesse, pela mudança, do próprio casamento, se sacrifique, até mesmo, para que o casamento, possa se refazer, pelos dois, até que o outro Senhor, seja acordado, até que o outro aceite, até que o outro, retome, os remos, e esse casamento, possa realmente, realizar aquilo, que tu queres realizar, obrigado Senhor, que pelo teu Espírito, refazes, todas as coisas, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, renovareis as famílias, renovareis os casamentos, renovareis esse marido, renovarás essa mulher, renovarás esse pai, renovarás essa mãe, tu nos renovarás, nosso Senhor, e nosso Deus, como o Senhor, renovou Sara Tobias, como o Senhor, renovou Raquel, e Tobite, muito obrigado Senhor, porque, cremos nisso, amém. cançãonovaplay.com, assine já!